Isso é tudo ao vivo Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda Tudo parecia, mas não era um sonho Poder arrear Quando só com seus lábios Gira o mundo Se parece todo sobre o material Se exige, eu vou me entregar Numa noite que jamais Camarão Se exige, eu vou me entregar Alô Ribim A casa é econômica Aquele abraço é meu parceiro Isso aqui é Monquimel ao vivo Na casa do H3 Já faz muito tempo que eu não sei lembrar Já faz muito tempo que eu não sei lembrar Oh minha linda ciberela É muito tempo que eu não sei lembrar É muito tempo que eu não sei lembrar